Atenção, atenção ao nosso plantão do auxílio emergencial. Olha, a Dataprev liberou mais uma remessa. 3 milhões e meio de cadastros já foram entregues, analisados pela Dataprev, foram entregues à Caixa. É isso mesmo, Dataprev libera mais de 3 milhões de solicitações. Isso é muito importante, é uma informação muito interessante para você que se encontra aí esperando, aguardando o auxílio emergencial. Mas antes dessa notícia, eu gostaria que você, que é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível, que você dê muito like aí, que você faça realmente os comentários, porque o YouTube vai entender que é um assunto muito relevante e entrega isso para milhões de pessoas. Quero agradecer, todo vídeo eu faço isso, vou fazer novamente gratidão por você que dá like, gratidão que você me ajuda aí nos comentários e faz esse canal ser um canal melhor, trazendo informações para os trabalhadores, para o cidadão brasileiro. Vamos à notícia aqui do nosso plantão do auxílio emergencial. É o seguinte, hoje, dia 27, às 11 horas da manhã, o Dataprev publicou em seu site a liberação, a liberação de 3 milhões e meio de solicitações. Como funcionou isso? No último dia 23 de abril, a Dataprev é a empresa que organiza e cruza os dados, analisa os dados, vê quem vai ser aprovado, quem não vai ser aprovado, quem ainda está faltando informações. Ela recebe todas essas informações do aplicativo da Caixa e do site da Caixa e faz a análise. No último dia 23, a Dataprev recebeu cerca de 6 milhões e 700 mil cadastros. Ok? 6 milhões e 700 mil cadastros. E aí, desse volume, ela liberou 3 milhões e meio. Então, liberou a metade. Liberou só a metade. Nós estávamos na expectativa que fosse liberar todo o volume, todo o volume que ela recebeu. Se ela recebeu 6 milhões e 700 mil cadastros, no dia 23, nós tínhamos a expectativa que ela fosse analisar tudo e devolver. Então, ela devolveu só a metade. 3 milhões e meio. Desses 3 milhões e meio de cadastros, apenas a metade, 1 milhão e 700 mil pessoas, apenas a metade já estão liberados, aprovados para receber o benefício, o auxílio emergencial. Então, 1 milhão e 700 mil pessoas. Então, Caixa, agiliza isso daí, Caixa Econômica Federal. Você já tem aí nas mãos 1 milhão e 700 mil cadastros aprovados. Tire isso da frente, libera para o pessoal. Por favor, Caixa Econômica Federal, faça isso. E outros 1 milhão e 700 mil pessoas, em média, metade, foram reprovados ou vão entrar naquela lista dos inconclusivos. Quem foi reprovado vai poder, então, solicitar novamente. E aquele que é inconclusivo, você já sabe, tem vídeo nosso aqui no canal falando sobre isso. Você vai ter que fazer as correções, colocar ali alguns dados que não foram inseridos no momento que você fez o seu cadastro. Então, gente, possivelmente, entre hoje e amanhã, deve sair muita gente aí do status em análise. Hoje, às 11 horas. Eu vou deixar na descrição aqui o resultado dessa notícia que a Dataprev entregou. Tem mais informações aí. Eu estou com o site aqui aberto, do portal.dataprev.gov.br. O Dataprev ainda trouxe essa informação aqui. Olha, muita atenção aqui. Após essa nova entrega, olha, muita atenção aqui. Após essa nova entrega, as equipes trabalham na homologação de mais 5,15 milhões de requerimentos, sendo 1,7 milhão do período de 7 a 10 de abril. Então, tem gente de 7 a 10 de abril, totalizando aí 1,7 milhão de pessoas, mil cadastros, que estão aguardando, 1,7 milhão de pessoas aguardando, que fizeram cadastro do dia 7 ao dia 10. Isso é um absurdo. Não foi analisado ainda. Pasmem agora. Ele diz o seguinte, os dados precisam de processamento adicional, os dados precisam de processamento adicional. Olha, gente, os dados precisam de processamento adicional em função da complexidade do cenário e cruzamento. Os técnicos seguem dedicados à conclusão da análise das informações. Então, veja, parou para tudo. Então, quer dizer que 1,7 milhão de cadastros que foram realizados do dia 7 ao dia 10 ainda estão em análise por conta da complexidade. Então, veja, não se espante se o seu colega fez o cadastro no dia 23, no dia 18, enfim, no dia 19 e já tem a resposta. Ok? Porque o lote já foi devolvido para a caixa 1,7 milhão de pessoas. Então, possivelmente, essas pessoas já vão ter essa resposta. Agora, o que me causa muita estranheza é o seguinte, porque tem pessoas do dia 7 ao dia 10. Pessoas do dia 7 ao dia 10. Quem é você? Dá o like aí para mim. Coloque nos comentários. Dá o like. São 1,7 milhão de pessoas que estão aí aguardando. E vão continuar aguardando mais um pouco porque a data prévia informou que essas pessoas precisam de análises complementares e que os técnicos estão trabalhando para resolver isso, para poder analisar. Como que é essa dinâmica? A data prévia analisa, fala para a caixa, esse pode, esse não pode, esse pode, esse não pode, esse aqui falta dados, esse pode, esse não pode, esse aqui falta dados. Ela encaminha tudo isso para a caixa econômica e a caixa econômica, que já estão aprovados, ela vai fazendo o pagamento, criando a conta digital para a pessoa já poder fazer a transferência, para poder fazer os pagamentos. Então, gente, vamos ter paciência. É difícil isso. Eu estou com vocês, estamos juntos. Vamos ter paciência, mas vamos continuar falando, continuar publicando, continuar comentando. Você que está em análise, dê o seu like aí, comente, pede para as pessoas comentarem aí também. Vamos girar isso para que realmente essas informações, com os demais colegas que estão trazendo essas informações aqui na internet, possa sensibilizar a caixa econômica, o governo, para agilizar isso daí. Porque é surreal, gente, o pessoal que fez o cadastro do dia 7 ao dia 10, a data breve, ainda informar que devido à complexidade do momento, enfim, vai precisar de um prazo maior ainda. Então, talvez você esteja dentro desse 1 milhão e 700 do dia 7 ao dia 10, que deve aguardar mais um pouco, talvez você esteja nesse lote que a caixa já recebeu do data breve ontem, recebeu ontem, na verdade, e publicou essa notícia para nós hoje. Eu vou deixar na íntegra aqui a notícia na descrição para que você possa realmente ficar por dentro. Valeu a pena? Dê like para mim aí, muito like e comente, ok? Forte abraço.